Aperto estou com o coração rasgado Só beleza e santidade são poemas em meus lábios Tire as cinzas e mantenha o fogo Não temerei as poderoso na batalha Como um som, Projeto Vida, declare Como um som, Projeto Vida, declare Aperto estou com o coração rasgado Aperto estou com o coração rasgado Só beleza e santidade são poemas em meus lábios Tire as cinzas e mantenha o fogo Não temerei as poderoso na batalha Como um profeta da glória Como um som de muitas águas Vem neste lugar Como em Pentecostes Como um som de muitas águas Vem neste lugar Como em Pentecostes O caminho está aberto Nada impede sua presença Corações posicionados Ouço o som do avivamento Entra em mim Vejo a cheque inadecendo Pela frente eu vejo a glória Novas línguas Novas línguas Provertidas Vem seu povo Vem seu povo Vem, 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 vem Vem, vem Como o som de muitas águas Vem nesse lugar Como em pentecostes Como o som de muitas águas Como a caçoeira Vem nesse lugar Vem ver Como em pentecostes Como o som de muitas águas Vem nesse lugar Como em pentecostes Como o som de muitas águas Vem nesse lugar Como em pentecostes Não temerei Não temerei Não temerei Aqui estou Não temerei Não temerei Não temerei Que o meu coração é Ele Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Obrigado.